Oi pessoal, tudo bom? Bom, o vídeo de hoje eu vou fazer uma maquiagem pra você arrasar quando for pra Disney Eu convido a todos vocês pra assistir, é rapidinho, é rapidinho Siga-me Luz Boni Bom, fazer essa maquiagem também serve pra você ir ao móvel Serve pra você também ir a uma festinha de aniversário Simples, bem natural Então deixa de blá 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 e vamos começar Luz, câmera, ação Bom, eu vou, pra começar, vou fazer o olho primeiro Eu vou usar aqui esse corretivo Vou pegar essa paleta aqui, pessoal Porque na Naked, nessa paleta aqui não tem Essa aqui é pra selar um pouquinho esse corretivo Pessoal, eu vou usar a quarta sombra dessa paleta, tá bom? Porque os nomes são muito pequenininhos e não dá pra ver Tá? Pessoal, eu vou ficar olhando aqui pra baixo, tá? Porque aqui embaixo tem um espelho Depois de colocar a sombra, eu vou esfumando nesse movimento De vai e vem Pessoal, o segredo da sombra bonita é o esfumado Por favor, não tenha preguiça de esfumar Esfume sem preguiça Do outro lado também, começo a esfumar nesse mesmo movimento de vai e vem Que é pra ficar a sombra bem top, bem das galáxias E pra ter certeza que ficou tudo esfumadinho Eu dou mais uma esfumadinha nesse mesmo movimento Agora eu pego essa sombra marrom E vou colocar ela no cantinho do olho Dando batidinhas, como vocês estão vendo Sigo esfumando Com o mesmo pincel, dou essa esfumadinha aí Bem top Pego essa sombra rosa queimado E vou esfumando com essa sombra marronzinha que eu botei Porque eu acho que fica linda essa misturinha de sombra Fica top Do outro lado também, apliquei a marronzinha A primeira que eu coloquei E dando batidinhas Aí em seguida eu já peguei a sombra rosa queimado Agora eu pego esse corretivo que eu amo também Ele é da Maybelline E vou colocar ele na minha pálpebra móvel Que é pra receber a outra sombra Pra fixar mais a sombra, pra ficar bem linda Agora eu vou esfumando com os dedos esse corretivo E se vocês gostarem do pincel, fica à vontade Eu gosto com as pontinhas dos dedos Do outro lado também Agora eu pego essa sombra rosa cintilante Que é a minha favorita da paleta Amo de paixão Eu acho essa sombra bem glamourosa Ela é linda Ela tem um glamour E combina com tudo Então essa maquiagem é pra você arrasar Arrase mesmo Onde você quiser Agora eu, do outro lado Eu aplico essa sombra dando batidinhas E essa maquiagem foi a pedida de Camila Schaller Ela pediu pra eu fazer uma maquiagem Minhas maquiagens favoritas Com os meus produtos favoritos Então esse vídeo é especialmente pra ela Agora eu limpo o pincel E vou esfumar todo o olho Pra ter certeza que não ficou nenhuma marcação Esfumo E do outro lado também Vou dando esse movimento Agora eu pego essa primeira sombra Da paleta Que é pra fazer Pra colocar abaixo da minha sobrancelha Pra iluminar essa área Olha como fica lindo, gente Dá outro visual a maquiagem Fica top Lindo demais Eu esfumo com os meus dedos mesmo Do outro lado também faço a mesma coisa Vou colocando nesse movimento de vai e vem Esfumo com o dedo também Agora eu pego esse lápis Da Maybelline E vou fazer um delineado Eu não sei fazer delineado de gatinho Eu não vou inventar de fazer Porque vai ficar um pro norte Outro pro sul Então eu prefiro fazer um delineado Fininho aí mesmo Também não tenho prática de fazer delineado Mas eu tento fazer O que eu aprendo Eu passo pra vocês Então É esse delineado mesmo aí Que vocês estão vendo Do outro lado também Sigo fazendo esse delineado fininho Agora eu pego esse lencinho E vou limpar aí a área do olho Onde caiu O pozinho de Sombra Pego esse meu primer Da Smashbox E aplico Na zona T Que é pra ajudar A fechar os poros Aí como vocês estão vendo E sigo aí Agora eu pego Minha base da NARS Minha base favorita A esponjinha da Real Technique Eu coloco E como vocês estão vendo Começa a aplicar Em todo o meu rosto Essa base É ótima Eu recomendo 100% Essa base Pra quem tem A pele madura Ou Bastante linhas de expressões Ela é muito boa Porque ela é bem fininha Uma base Com muita cobertura Pra quem tem a pele madura Não é bom Porque ela vai acumular Nas linhas de expressões Então Essa base aí Da NARS É Top Eu recomendo Eu amo Eu amo de paixão Essa base E ela Eu não uso Pra gravar vídeo Eu tenho De gravar vídeo Porque ela é um pouquinho Cara E vocês sabem Agora eu passo Porque eu vejo Que todo mundo Ama esse corretivo Eu particularmente Eu amo de paixão O meu favorito Agora esse esponjinho Não é pra comer Pessoal Não é queijinho Você Coloca aí Pra ajudar Na Eita Hoje Hoje a Nilma Gaga Tá que tá Aí vou Pra ajudar A passar aí Nesse corretivo Né Parcelar esse corretivo Como vocês estão vendo Eu coloco Eu vou passando ele Na zona T Pra clarear Essa área No corretivo E começar a abanar Pra secar rápido Agora eu vou pegar Meu pó Favorito Também É esse Da Make Up Forever Ele é bem fininho Também Ele não Não acumula Eita Não acumula Nas linhas de expressões E peguei Esse Pincel E coloquei O pó E comecei A Peguei esse outro E já fui Esfumando O segredo da maquiagem Que fica bonito É o esfumado Esfume Esfume Sem pena E sigo Esfumando Que é pra ficar Bem bonito Como eu já falei Bem top Bem das galáxias Agora eu vou Pegar esse bronze Que é da Milani E vou passar aí Dando batidinha aí E como vocês estão vendo Fazendo o contorno Lady Gaga Agora eu vou passando Na testa Né pessoal Que é pra também Ficar um pouquinho De cozinha Agora eu É Pra você fazer o contorno Bote Dois dedos Antes da boca Que é pra não Ficar parecendo Grude Aí limpo Com o pincel E vou Esfumar Tudo isso Que é pra ficar Bem bonito Não ficar Aquela mancha Aí agora Eu peguei Esse blush Da Tarte Que eu amo De paixão E limpo O pincel Pra primeiro Passar E depois Vou passando Esse blush Nas bochechinhas Puxando assim Pra trás Juntando com O bronze Do outro lado Também Faço a mesma Coisa Agora eu pego Esse pincel Limpo E vou Esfumando Que o segredo Como eu já falei É esfumar Esfumo bastante Dos dois lados Agora Eu pego Esse Dua Da Wet n Wild E vou fazer O meu contorno Do nariz Eu amo de paixão Fazer contorno E se você gosta De fazer o contorno No nariz Também Pessoal Fica à vontade Arrase Nesse contorno Agora o segredo É esfumar Não esqueça De esfumar Tudo que você For fazer Aí eu pego Esse pincel Da Elf E começo A esfumar Esse contorno Que eu fiz Que é pra ficar Esfumadinho Agora Eu peguei Esse iluminador Mas eu resolvi Não usar Mas eu gosto Eu resolvi Esse da Beca E vou passando Não dei batidinha E já fui logo Aplicando Ficou bastante Como vocês estão vendo Mas vai ficar Tudo certinho Não se preocupem Aí do outro lado Também comecei A passar Aí eu virei O pincel E já fui esfumando Esse lado Que eu esqueci Da batidinha Agora Passa no nariz E passa No cantinho Da boca Que é pra ficar Brilhando Bem top Bem das galáxias Pega esse batom Da Maybelline Super Stay Muito lindo Ele é líquido Você tem que ter Muito cuidado Quando for aplicar Esse tipo de batom líquido Porque borra tudo Na boca Então você tem que Passar com muito cuidado Eu fiz uma misturinha De três batons Eu amo fazer misturinha Tem muita prática De aplicar esse tipo De batom Porque eu uso Mais batom bala Então vocês estão vendo Aí Agora eu vou pegar Esse batom Também da White Noir É um marronzinho Queimado Pegou esse corretivo Da Maybelline E tem que cair Né gente Faça essa misturinha Pra corrigir O que ficou borrado No canto da boca Como vocês estão vendo É muito bom fazer isso Eu sigo esfumando Pra ficar bem bonitinho Peguei a máscara de cílios Eu não coloquei cílios postiços Porque não gosto De ir pra Disney De cílios postiços Mas se você quiser Você coloca Arrasa minha filha Faz aí o que você quiser E em seguida Eu peguei o abano Abanei um pouquinho Pra secar rápido Agora eu tô colocando Nos cílios inferiores Se você gostar Você passa E se não gostar Deixe como está Você aí é quem sabe Mas eu gosto De colocar Agora eu abanei um pouquinho Pra secar rápido Também E tô mostrando Minha blusa Da Minnie E tá escrito Nome mãe Agora eu peguei meu fixador E vou finalizar E vou finalizar Essa maquiagem Espero que vocês Tenham gostado Bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Não se esqueçam De se inscrever No canal De dar seu joinha Deixe seus comentários Suas sugestões Não se esqueça De ativar as notificações Toca no sininho Beijo No coração De cada um de vocês Deus abençoe Ah não esqueça De assistir E o próximo vídeo Bye Adiós Tchau